Oi, eu sou a Maju e está começando mais um Santuário News. E nesse último sábado, a Pastoral de Rua realizou uma ação na comunidade Jardim dos Ipês. Essa ação beneficiou mais de 400 famílias com cestas básicas. Ainda no sábado, simultaneamente, a ação Fome e Sede de Amar beneficiou mais de 200 famílias no residencial Campo Elísios, também Aparecida de Goiânia. O nosso muito obrigada a quem contribuiu e fez acontecer essas duas importantes ações nesse fim de semana. E no dia 1º de setembro, celebra-se o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. O Jubileu da Terra vai ter o dia 4 de agosto. O Papa Francisco relembrou essa data tão importante no seu último Ângelos deste domingo. E o Santuário News de hoje fica por aqui. Te espero nos próximos encontros. Vem ser Santuário, vem ser Sagrada Família. A extensão da sua casa.